Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter essa companhia no Boas Novas no ar. É um programa que nós fazemos para mostrar o que a Boas Novas tem desempenhado em todo o Brasil, o seu crescimento e, claro, para conseguir novos semeadores e parceiros dessa grande obra. E nós temos também um bate-papo muito interessante para você acompanhar conosco hoje no Boas Novas no ar. Eu continuo com a Sara de Andrade, gerente do site Amor em Cristo. Ela bateu um papo com a gente nos últimos programas e também tem o prazer de receber casal de amigos queridos, Bruno Santos e a cantora Bruna Carla, que estão comigo aqui no Boas Novas no ar. Gente, muito bom receber vocês aqui. Mas antes de eu passar a palavra para eles, a gente bater um pouco o papo sobre rede social, como eles lidam com isso no dia a dia, se usam para trabalho, usam também para, enfim, falar do dia a dia, da família, do filho e tudo mais. Eu quero chamar o Ronaldo na nossa central de semeadores. Ele está sempre atendendo a sua ligação, esperando que você ligue, participando, valeu o nome de alguns semeadores. E também falar como você pode acessar a rede Boas Novas através de Facebook, de WhatsApp e outros meios tecnológicos de comunicação. Ronaldo, é com você, meu amigo. Ok, André. Que bom estar aqui novamente no Boas Novas no ar e junto com o nosso telespectador, desafiando-se de se tornar um semeador da Boas Novas. Quero agradecer o Valdir Monteiro, de Santíssimo, aqui no Rio de Janeiro, se tornando semeador com R$ 100 para esta obra que é a Boas Novas. Esta semeadora de fé, atitude de fé, Deus abençoe, Valdir, e o Senhor com certeza vai te recompensar, tá bom, meu irmão? Também agradecer a Solange Moraes, que se tornou uma semeadora também aqui da Boas Novas. E ainda o Ademar Camelo da Cunha, ele é aqui do Rio de Janeiro, lá da Zona Oeste, André, lá de Campo Grande. E tem uma coisa interessante, já que a gente está nessa semana falando sobre as redes sociais, sobre relacionamento pelas redes sociais, o Ademar tem uma história. Ele veio para o Rio aqui desde a década de 80, e ele se converteu, conheceu o Evangelho do Senhor Jesus, agora é evangelista na igreja lá onde ele frequenta, e ele perdeu contato com os seus dois filhos lá na Paraíba, sabia disso, André? Lá no bairro de Cordão Encantado, na Paraíba, na cidade de João Pessoa, né? Bairro de Cordão Encantado, cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. E ele perdeu o contato com a Rosângela Silva da Cunha e Adriano Silva da Cunha. Eles hoje já são adultos, né? Então já faz quase 10 anos que ele perdeu totalmente o contato. E o irmão Ademar se tornou semeador e faz esse apelo aí, né? De repente, o pessoal aí que está ligado nas redes sociais aí começa a divulgar essa informação. O Ademar Camelo da Cunha procurando os seus filhos, Rosângela Silva da Cunha e Adriano Silva da Cunha. Você que de repente aí tem alguma informação, pode ligar para a gente aqui na Central de Semeador. De repente sai uma história bonita, né, André? Para a gente fazer aqui no Boas Novas no Ibe e mostrando o reencontro dessa família, tá certo? Ligue e participe. DDD 21-2112-6300 é o telefone da Central de Semeadores. Vem semear! Parabéns, Ronaldo, todos os semeadores da Rede Boas Novas. Você pode usar então todos esses meios tecnológicos, baixe o aplicativo da Boas Novas nas lojas de aplicativo do seu celular e também entre em nosso site para fazer também uma contribuição, se tornar um semeador pela internet. A gente vai para o rápido break, aí sim voltamos para o Boas Novas no Ibe para falar um pouco sobre rede social, internet e cantar alguns cânticos com a Bruna Carla. Um abraço! Estamos de volta com Boas Novas no Ibe Estamos de volta com Boas Novas no Ibe conversando um pouco sobre internet, sobre redes sociais e como isso impacta o nosso dia a dia. Estou com a Sarah de Andrade, que ela é do site Amor em Cristo, falou nos últimos programas, também estou recebendo os amigos Bruno Santos e Bruna Carla. Vocês usam muito a internet, imagina, vocês se conheceram pela internet? Não. No meu tempo ainda não era... Foi de verdade, né Bruno? Não teve essa... Mas comigo foi de verdade, não teve esse negócio de atalho não. Face to face. Foi no Face, né? Mas foi face to face. Face é, óbvio. Foi face a face. Naquela época a internet, há 10 anos atrás, era uma coisa muito complicada, assim, meu celular não tinha internet, era aquela coisa assim, né? Coloca crédito, não tinha, não tinha acesso. Então, graças a Deus a gente foi ensinada à igreja. Mas hoje a gente usa muito internet pra tudo, pra divulgar um trabalho novo, pra estar mais perto dos admiradores, das pessoas que nos amam, que acompanham o nosso ministério. E veio como uma benção, né? Esse crescimento da internet, assim, pra gente tem sido esse crescimento das redes sociais, tem sido muito, muito positivo. Chegou a assustar vocês, Bruno, em algum momento? Eu fiz uma matemática, eu não sei se vocês pararam pra fazer essa matemática antes. Se tem como colocar na tela a rede social da Bruno, o Facebook, o Facebook é a maior rede social do mundo. Essa é a página oficial da Bruna Carla. No Facebook ela tem quase, a gente tá chegando a 13 milhões. Gente, 13 milhões de seguidores do Facebook. No Twitter, um milhão e meio. No Instagram, mais um milhão e meio. Se a gente fosse fazer uma matemática bem rápida, são 16 milhões de pessoas. Eu fiz uma matemática, Bruno, só pra depois a gente ver. Se você fosse um país, se a gente pegar 16 milhões de pessoas, registrados e reconhecidos, existem 257 países no mundo, dos quais você seria o país número 65. Ou seja, você tem mais seguidores, pessoas que seguem você na rede social, do que 70% dos países que tem como habitantes. Ou seja, a Bruna Carla tem mais seguidores do que os habitantes de 70% dos países do mundo inteiro. Não, não, não. Eu quis fazer essa luz porque, assim, por exemplo, quer ver? Senegal, Zimbábue, Bolívia, Cuba, Grécia, República Tcheca, Portugal. Portugal tem 10 milhões. Então, tem quase 50% a mais do número da população inteira de um país. Já te assustou em algum momento isso? Porque é muito instantâneo isso, a rede social e às vezes o pessoal. Estou aqui no restaurante com meu marido e tal, não sei o quê. Aí, quando tu vê, do nada, já tem uma galera. Porque o pessoal te segue, o pessoal aparece. Você já lhe deu com situações assim que te assustou um pouco? Olha, quando a gente descobriu, assim, esse negócio de Facebook, o crescimento me assustou um pouquinho. Porque em um começo de um ano, quando a gente começou, tinha um milhão, né? Um milhão e pouquinho de seguidores. E alguns meses depois, menos de um ano depois, pulou para quase 10 milhões. Eu falei, ué, mas como é que é isso? Eu fiquei um pouco assustada. E, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz. Eu, assim, eu não tinha uma noção do alcance, do quanto as pessoas amavam o nosso ministério. Porque a gente fica feliz, a gente recebe isso como um amor, né? Claro, claro, claro. Como um carinho. Apesar também de ter uns pontos, assim, que tem aquelas pessoas que seguem só mesmo para ver o que você está fazendo. Mas que, de vez em quando, vão lá, só dá uma criticazinha, falam... Em inglês tem a palavra haters, né? Os odiadores. Tem uns carinhas chatos mesmo. Eles ficam só observando, esperando um momento. Mas assustou, assusta até hoje. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca. Porque é muito rápido. Foi o que você falou. A gente está aqui... Para trabalho é bom, né, Bruno? Acho que assim, olha, gente, eu vou ali para uma livraria, para um pocket show, alguma coisa para conversar com as pessoas. Aí dá muita gente. Mas, às vezes, vocês, sei lá, estão de férias, estão passeando no shopping. Vocês têm filhinho lindo, que você vive botando vídeos dele maravilhosos, tocando até instrumentos. Mas vocês estão no local. Então, bota aqui um momento de família, daqui a pouco, um monte de gente... Ah, estão aqui, também estão aqui. Eu vou até o local. Já aconteceu alguma coisa assim com vocês, parecida? Já, já. Assim, a gente... E uma outra vertente que eles abriram há pouco tempo foi a questão do vídeo ao vivo. Coisa que a gente não sabia, a gente foi testar um dia sem avisar. Daqui a pouco, tinham 90 mil pessoas online. Não eram curtidas, eram 90 mil pessoas assistindo um texto em casa que ela estava falando de um produto que ela tinha lançado. Falei assim, gente, 90 mil pessoas online, sem um aviso, sem... Só ligamos o REC e tal. E assim, como a Bruna falou, a preocupação de formar opiniões, assim, como nós temos lá, nós somos evangélicos, e a gente tem a preocupação de passar para essa juventude através de uma ferramenta que atinge tanta gente de uma vez só. Os valores que a gente acredita, o que a gente pensa, o que a gente faz. A questão de família é dizer que a gente tem uma vida corrida, mas também amamos a nossa família, cuidamos da nossa família, temos tempo com o nosso filho e por aí vai. Eu estou... Só para vocês terem... Eu gosto um pouco de número e começar a comparar. Quantas pessoas foram na transmissão ao vivo? 90 mil. 90 mil. Eu estava lendo aqui, por exemplo, de algumas rádios e entendendo... Por exemplo, eles fazem uma edição de rádio, por ibope de rádio, por número de ouvintes por minuto. Aí pegam isso, fazem uma multiplicação, no fim do mês eles botam, ah, um milhão de pessoas ouviram durante um ano. Por exemplo, rádios do Rio de Janeiro, as maiores, e até cristãs, a própria 93 está aqui, um milhão por mês. Aí, dependendo de um minuto ou da hora, são 30 mil, 60 mil. Você, numa transmissão, numa rede social, num tudo, falou mais do que uma das maiores rádios do Brasil. É, não, é não. É uma coisa meio... Não, mas é mais louco. A gente parar e pensar que hoje, enfim, internet, rede social, tornou a pessoa um meio de comunicação. Provavelmente, quando a Bruna posta algum dos vídeos dela, que se eu entrar aqui e eu ver, tem mais audiência do que a própria Boas Novas, do que muitas televisões seculares. No Brasil, o alcance até... Enfim, 13 milhões de pessoas só seguindo a rede social já denota um pouco de... Enfim, de um susto. Você acompanha muitas redes sociais e é exatamente isso. Você trabalha muito com a internet, também, o amor em Cristo, tem muito de relacionar pessoas. Tem 3 milhões de pessoas também, você falou na base. Mais de 3 milhões de usuários. Que é um negócio que me assusta também. Quem ama já? 3 milhões de usuários, no amor em Cristo. Casam por semana, ou juntam por semana, três a quatro pessoas. Que legal. Então, assim, já casou muita gente. Já assustou vocês esse número também? Gente, a gente está casando uma pessoa, duas, três por semana. É, o nosso objetivo é esse, né? Então, a gente já é premeditado, a gente quer que isso aconteça, isso é importante. E a nossa ideia é que isso cresça mais ainda, né? Que o site cresça mais e que mais pessoas se cadastrem, se casem através do site. É muito crente encalhado, né? Desculpa. Eu falei isso. Eu falei para ela aqui no último bloco. O Bruno me conhece muito. Eu me inscrevi já no Amor em Cristo, mas só que eu não posso dizer o resultado. Vamos cantar um pouquinho. Bruno, você não para também, né? Enfim, rede social também é isso. Todo mundo te acompanha. Você está no Brasil inteiro, está cantando, está na rádio, está em TV. Está em agenda. A gente sempre tenta postar, né? Onde a gente vai estar. E graças a Deus, Deus tem nos levado a muitos lugares para louvar o nome dele. E isso é uma honra. É um... Tem uma alegria muito grande de poder servir a esse Deus, louvando a ele. E poder ser um instrumento também nas redes sociais de levar a palavra de Deus. E nosso objetivo principal é esse. Você tem feito... Eu já te vi também algumas vezes no ao vivo, você dando palavras, meditações, que acho sensacional. O pessoal pede também para cantar alguma coisa ao vivo? Pede sempre. Bruna, canta aí, vai aparecendo, né? Canta tal música. Tem uns que puxar uma lá. Eu digo, gente, essa aqui... A gente está de outro cantor. Canta, a gente curta. Vai embora, né? A gente vai. Vai cantando com todo mundo. Canta tudo. Canta aí nos... do Ministério de Louvor. A gente canta tudo. E a gente procura também dar conselhos para solteiros, para casais que estão começando a namorar. A gente tem feito muito isso. Ajudando, né? Como namoro cristão, sabe? Como ter um casamento abençoado. A gente tem falado muito sobre isso nas nossas redes sociais, como pais de criança pequena, sabe? Tem sido muito... Uma experiência muito, muito legal. A gente está muito feliz. Com o número de pessoas, seguidores e pessoas que apreciam o trabalho de vocês, nada melhor do que vocês usarem, talvez, esse amor, esse carinho que as pessoas têm para passar valores. e tudo aquilo que vocês acreditam. Vamos cantar um pouquinho? Vamos. Essa canção que nós vamos cantar agora é uma das canções que marcaram a minha vida. E ela hoje é a canção... Salmano é a canção que tem mais de 100 milhões de visualizações. Eu nem entrei no YouTube ainda. Porque no YouTube... Ele é um negócio... Tem bilhões. Se a gente for ver tudo de quem posta, vai para casa dos bilhões de pessoas que já ouviram essa música. E marcou a vida de muita gente. E a gente quer louvar o Senhor com ele. E oferecer para todo mundo que está nos assistindo. Estão sentindo minhas forças indo embora. Mas Tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor. E me leva além. A gente volta. Fique aí. tudo que eu perdi E o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Aproveito você que está assistindo aqui Publica na internet, olha a Bruna Já que a gente está usando também Enfim, a internet a gente usa de várias maneiras E rede social se tornou Plataforma de relacionamento grande Divão, acho, da internet Hoje todo mundo que usa Eu estava vendo, acho que no Brasil 80% das pessoas que usam internet Ou aplicativos São de redes sociais Eles entram para aquilo Acabou aquilo, nem liga O telefone hoje é ligar de vez em quando Mas o pessoal usa muita mensagem Nossa vida hoje é muito virtual Tudo nosso, a gente paga a conta pela internet Tudo hoje é pela internet Relacionamentos, assim, não é diferente também As pessoas também usam a internet para isso E o nosso foco é falando sobre o público cristão Um site de relacionamento mais voltado para o público cristão O cristão está muito nisso também Que se quebrou essa barreira que existia Sobre a internet ser uma coisa do mal Hoje em dia a internet é uma coisa muito boa Na verdade, facilitou um pouco Na época Não sei, vou me reportar a época de solteira, hein, Bruno? Congresso Tinha o congresso da igreja, o congresso geral Então todo mundo comprava roupa Cortava o cabelo, ia bonitinho Hoje, acho que facilitou mesmo Amor em Cristo Três milhões Volto a dizer Três milhões de pessoas crentes Se tu entrar lá e não achar alguém É muita opção Não, o cara é muito criterioso Três milhões de pessoas Isso é interessante, né? E lá você se sente mais à vontade para ser você Você pode falar sem medo, né? Não tem aquele olho no olho Apesar que você está vendo a foto e tal Mas você fica mais à vontade para falar Para se expressar Para demonstrar quem você realmente é E já facilita um pouco Querendo ou não, a gente que cresce em igreja Em beijo evangélico ou frequenta A pessoa procura alguém da igreja Conhecer alguém cristão Para facilitar Então lá existe um critério Acho que tem por igreja Vocês têm esses filtros, não é? De que igreja a pessoa é Qual a denominação A pessoa pode fazer busca por igreja E tudo mais Exatamente É um site cristão Então lá também é um site para católico, né? Algumas pessoas que servem a crer em Cristo Mas tem por igreja também? Eu quero achar alguém Tem por igreja da minha bléia Exatamente E você pode fazer uma busca por usuários Por denominação Você vai lá Eu quero só usuários que sejam também denominação Você vai lá fazer uma busca E só esses usuários vão apresentar Você pode fazer por idade Só que é do RTT O cara acha muito... É, PT Costal Muita gente entrando agora Ih, a galera vai enxugar agora Falando em mim Só PT Costal, só do RTT Se fosse como um filtro Vai estar cheio de vaso lá Entrando agora e participando Vocês passaram por toda a timeline Lembra? Do Mirk, ICQ Vocês sempre foram assíduos disso tudo Ou não, Bruninha? Tu entrou já... André Eu entrei já no Face E acabou Eu não lembro Como eu não tinha muito acesso à internet É uma outra... É uma outra história Até existia, mas ela não... Até existia, mas eu ainda não conhecia muita coisa Eu acho que eu só lembro da época do Orkut Que parece que voltou agora, né? O Victor voltou Ele trouxe uma... É com outro nome Mas ele voltou um pouco a rede social Eu só lembro dele do... Eu acompanhei Do MSN MSN? Era MSN O ICQ tinha... O ICQ veio antes O MSN já é um instantâneo Já é um negócio... Então, eu conheci só esses dois Eu tinha até teletrim na época Mensagem O Bipzinho Era do Bipzinho que tocava Então, assim, era... Eu sempre fui ligado nisso aí E na nossa época não tinha um site desse aí Então, assim... É, não tinha Até a forma de relacionamento nossa Eu gostava dela, ela gostava de mim Só que eu falava assim Olha, eu gosto de uma menina E ela... Quem? Ah, uma menina é amiga minha É, ela é É a mesma coisa É o menino É, um rapaz da igreja Justamente para não ter esse... É E o que o site hoje já ajuda Que você consegue conversar E sem ter aquele risco de... E o dia que a gente foi se declarar um para o outro Falei, olha Vou trazer minha amiga aí Para você conhecer lá Vou trazer também meu amigo E aí Aí estamos no evento Trouxe... Eu trouxe Cadê ele? Ah, sou eu e tal Ah, falei, e você? Aí ela... É, o meu? Eu falei, pronto Vai falar que é o nome O outro nome, né? Mas aí deu tudo certo Aí era eu mesmo A internet antes O Facebook era os nossos amigos Aquele que fazia Faz os papos para mim A gente falava isso Pelo menos o Norte era isso Faz os papos para mim Aí um amigo meu Falava com uma amiga dela E eles que... Era o Zap nosso Era o nosso gospel talk Falava entre a gente E a gente unia Por vocês terem muitos seguidores Nas redes sociais Vocês se privam às vezes De talvez postar coisas Que vocês postariam normalmente Talvez vocês tenham amigos Que vocês pensam Poxa, que legal Eu gostaria de ter essa liberdade Mas, enfim Porque usam por trabalho também É complicado vocês colocarem algumas coisas E já colocaram E tiveram que tirar Porque as pessoas não entenderam Por que aquilo foi colocado Já Nós já colocamos coisas Que você teve que tirar Assim Eu não me lembro O que foi que a gente colocou Mas vocês têm 16 milhões de seguidores Então, assim Coisas Vão levar a debates Que às vezes Poxa Já depurou isso Com uma coisa que tu coloca De alguma opinião Do nada Criou um debate monstruoso Gente falando mal do outro Eu vou tirar isso Eu evito A gente estava até falando sobre isso ontem Eu evito muito Entrar numa briga A não ser que seja uma coisa Que esteja se inferindo O que eu acredito A minha fé Então, se for uma coisa muito grave Eu vou entrar E eu vou brigar Mas eu evito Bobeiras Coisas que Ah, não Porque alguém postou Você não vai postar Eu falo assim Não, eu não vou postar Porque é muita polêmica E eu me magoo Eu sou uma pessoa Que me magoo Muito fácil Assim Se eu entrar E ler um comentário De alguém falar assim Ah, mas eu não gosto dela Eu já fico sem dormir E penso assim Poxa, mas o que eu fiz Para aquela pessoa Não gostar de mim Eu não fiz nada Ela nem me conhece Eu já crio na minha cabeça Ou algo Sabe E eu fico muito triste mesmo E a internet parece As pessoas acham Que é uma massa Que são invisíveis As pessoas falam Que é uma coisa também ruim Na internet Talvez de rede social Falam que elas nunca Falariam pessoalmente É, com certeza Tu vê uma pessoa Que Tu nunca fez nada Que entra E usa umas palavras Em linguajar Para ferir as pessoas Que tu até assusta um pouco Tem isso O cara que é calminho Chega na internet O cara é bravo Ele manda Quero te encontrar na rua Não sei o que Isso é um lado ruim Que você deve sofrer bastante Pelo número Pela Talvez a profundidade Número de seguidores Que tu tem Vocês devem Me deparar muito com isso Muita gente A gente tem muitos comentários Muita gente Que nos ama Como eu disse Mas tem umas pessoas Que às vezes Espera uma coisa diferente Que eu poste Alguma opinião Que ela não compartilha E ela vem A pessoa vem com tudo Para causar polêmica É, na verdade Acho que quer atenção Acho que busca Eles mesmos Eles mesmos Combram a briga E outros defendem Eu já fico de fora E a pessoa vai Com a assistência Fora os que Sigo de volta Essa aí É da raiva Gente, vocês continuam Com a gente No programa Para amanhã Vamos acabar Com alguma coisa musical Que a gente está chegando No finalzinho Mas eu quero continuar Nesse nosso papo Sobre como vocês lidam Com redes sociais Enfim Para o próximo bloco Fica isso Mas vamos acabar Com uma musiquinha Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Eu vou Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Ei 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 O que é isso?